Eu e a gente vai, eu e eu, pelo menos eu vou tomar um estilo, né? Não, 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 não. Ó, tô na minha frente aqui. Passou, passou, passou pra cá, passou a direita aqui, ó. Morreu, morreu, morreu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL